Afirmando aqui para o nosso governador a parceria que a Assembleia Legislativa tem feito com o governo de Minas nesses primeiros meses do mandato, do nosso governador, do nosso mandato, grandes e importantes conquistas que tivemos juntos, aprovações de matérias importantes na Assembleia e eu faço um destaque em duas, pelo menos, dessas matérias, governador, que foi a criação da Secretaria de Direitos Humanos, apresentada muito bem pelo nosso companheiro Romário Miranda, não poderia deixar de citar uma vez que tenho presidido a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia e também a Secretaria de Direitos Humanos, do qual assumiu o nosso companheiro Romário Miranda, cuidando da agricultura familiar, daqueles que são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que nós comemos e temos em nossa mesa. Essas duas secretarias criadas, então, pelo governador Fernando Netel e aprovadas pela Assembleia, já mostrou sinais muito claros e sinais fortes de como será esse governo. Um governo voltado para as melhorias, um governo voltado para os mais pobres, um governo voltado para a população que mais necessita do poder público do Estado. Governador, quando cria essas secretarias, sem criar despesas, sem criar despesas, o governador mostra de maneira muito contundente como nós vamos ter um diálogo com a sociedade de Minas Gerais. Então, nós temos tido essa felicidade em ter a oportunidade de estar junto com o governador nesses momentos. E também não poderia deixar de citar o diálogo, o diálogo com o servidor público de Minas Gerais. O governador também teve a coragem, o compromisso de atender uma reivindicação antiga dos professores da educação da nossa Minas Gerais, que foi o cumprimento do Pius, um cronograma para o pagamento do Pius Nacional dos Professores, que, desde vocês sabem, tivemos as greves históricas nos últimos governos, pela falta de diálogo e reconhecimento da categoria. Outras categorias também têm sido atendidas e serão ao longo do governo. E tivemos a oportunidade também de notar na Câmara, na Assembleia, mais essa importante matéria. Então, governador, quero aqui, é claro que todas as matérias, e nós não vamos tomar o tempo todo aqui com as pessoas falando sobre isso, mas duas matérias importantes de iniciativa de Vossa Excelência, com apenas seis meses do governo, já temos todo esse balanço para fazer aqui para a população. E aqui hoje, companheiros, companheiras, é o lançamento do Fórum. Fernando Pimentel, mais do que ser o nosso governador hoje de Minas Gerais, é uma inspiração. Para nós, políticos mais jovens, principalmente, porque outros políticos que passaram, inclusive aqui no campo das vertentes, descendentes de políticos importantes aqui da nossa terra, sempre diziam em seus discursos, repetindo a fala de Tancredo Neves, que o primeiro compromisso de Minas era com a liberdade. Mas, em ação concreta, em ação prática, nunca fez nenhum gesto para que as pessoas vivessem plenamente a liberdade de Minas Gerais. Governador Pimentel, na sua biografia, ainda jovem, já lutava contra a ditadura, já lutava para que as pessoas pudessem ter voz, já lutava para que no Brasil pudéssemos ter uma verdadeira democracia. A criação dos foros regionais, dando a oportunidade para as pessoas poderem falar, poderem ser ouvidas, não poderia ser feito por outro governador, senão aqui a sua biografia que tem a luta contra a ditadura, a luta contra a repressão. Governador Pimentel, é para nós essa inspiração. É aqui, governador, na terra da inconfidência, na terra de tiradentes, que tenho certeza de que em outros lugares que essa excelência tem que se sentir mais à vontade, que a sua biografia se encontra com a biografia da inconfidência mineira, que sabe o que é o caso para que as pessoas tenham liberdade. Os foros que eu conheço, precisam ser apropriados por vocês. O governo veio aqui para ouvir-vos. São João do Rei, no campo das vertentes, já recebeu várias vezes diversos governadores e recebeu muito bem, todos muito bem-vindos. Mas nenhum governador, das vezes que esteve aqui, disse para os movimentos sociais, para a população, para a sociedade civil organizada e não organizada, o que vocês têm a dizer para o governo de Minas. Nenhum governador nunca esteve aqui para que nós pudéssemos ser ouvidos. Então, a presença de Fernando Pimentel é uma presença histórica, onde, pela primeira vez, o povo é chamado a falar e o povo será ouvido. Então, eu quero dar os parabéns ao governo de Minas por essa iniciativa, a ser mulher parceira e que a gente possa apropriar esse português do governo. Maravilha, Fernando Pimentel. Muito bem-vindo à terra da inconfidência e ao campo dos vertentes. Vamos a luta. Muito obrigado a todos e ao seu rodinho.